Fala aí galera, beleza? Tô trazendo um vídeo rapidinho pro canal, uma dica aqui pra você que tá começando aí no ramo de lanche e quer aprender a limpar a chapa no final do expediente, beleza? Então, deixa aquele like aí pra fortalecer o canal, deixa o comentário aqui embaixo, beleza? Então o negócio é o seguinte, cara, o que a gente vai tá usando aqui pra tá fazendo a limpeza dessa chapa aqui? A gente vai tá usando esses produtos aqui, que é nada mais que água, é isso mesmo, água da torneira, uma esponja, essa esponjinha você encontra em qualquer lugar, qualquer supermercado, detergente neutro, é isso mesmo, e um rodinho aqui pra tá auxiliando aí pra puxar a água, beleza? Então, bora lá, qual é o primeiro passo? Primeiro passo, a água. Com a chapa no fogo baixo, isso mesmo, a chapa ligada, a chapa tem que tá ligada, no fogo baixo, deixa ela no fogo baixo, acabou, encerrou o expediente, acabou, encerrou, o que que você vai fazer pra limpar a chapa? Primeiro passo, água. Pode jogar água, beleza? Aí, tá vendo que a chapa está quente, ela vai saindo, esses espumos aí, beleza? Você joga água, a água ferve. Pode jogar pouca água, não precisa de muita água não. Vou jogar mais um pouco aqui. Pode jogar água. E agora, o que que a gente vai fazer? Agora a gente espera aí, um pouquinho aí, uns 30 segundos aí, até a água agir. A água vai agir como se fosse uma solda cáustica, que vai derreter a gordura, é isso mesmo, é a água que derrete. Cara, essa é uma limpeza muito econômica, você só usa detergente e água, só isso. Em vez de você ficar comprando produto de limpeza, produto pra limpar a chapa, que você vai ter que fazer isso aqui todo dia, todo dia. Então você acaba gastando dinheiro com produtos. Então, agora, eu acho que já derreteu, deu uma derretida na gordura. Agora, cara, você vai usar a sua própria espátula aí, que você trabalha. Ó, isso aqui que você vai fazer, tá vendo? Você vai fazer isso aqui, ó. Ó, ó. Isso aqui que você vai fazer. Pode ir tirando, ó. Sai facilmente, véi, ó. Depois que a água derrete, já era. Tem umas que é mais difícil pra tirar. Ó o tanto de coisa que saiu, ó. Agora isso aqui vai pro coletor. Coletor é isso aqui, ó. Vamos jogar agora no coletor de sujeira. Isso mesmo, coletor de gordura. Jogou aqui no coletor de gordura. Ó como é que fica show de bola, beleza? Agora joga mais um pouquinho, beleza? Com a chapa ligada. A chapa tem que tá ligada. Pega o rodo aqui, ó. E tira o excesso. Tira o excesso. E agora? Agora vamos pra lavagem da chapa. Detergente. Detergente neutro. Ó. Jogou o detergente neutro. Agora a gente vai pegar o quê? Pegar a bucha. A bucha. Jogou um pouquinho de água em cima. Essa parte aqui. Essa parte aqui que ela tira mais gordura. Colocou aqui em cima, ó. Vai passando. Vai passando. Não tem segredo, velho. Olha como é que a sua chapa fica limpa. Se tiver muito quente, porque a chapa tá ligada. O que você faz? É, você pega a sua espátula. Coloca aqui em cima aqui, ó. Da bucha. E vai passando, ó. Pode ir passando. Pode ir passando. Pronto, ó. Você vai passando. Pode esfregar. Tem uns lugares aqui que não saem. Esse aqui tá saindo, tá vendo? Pode esfregar. A sujeira lá, tá vendo? Tá saindo. Tá saindo. Vai esfregando bem. Esfrega bem mesmo. Tá quase pronto já, hein. Agora a gente vai finalizar. Beleza? Joga mais um pouco detergente. Cara, detergente na marca IP, pra mim é o melhor. Comprei um detergente que tem U. Pensa no detergente ruim, viu, velho. A marca IP é melhor. Mas só tinha esse lá, aqui perto. Eu comprei esse mesmo. E vai passando, cara, ó. Vai passando a bucha. Não tem segredo. Vai passando a bucha. E agora? O que que eu faço? Agora você vai pegar água. Joga água. E agora finaliza com rodo. Tá vendo? Agora você vai finalizar com rodo. Vai tirar no excesso de sabão. Todo dia, cara, você tem que fazer isso. Todo, toda noite. Quando você terminar o expediente. Tem que limpar a sua chave. É higiene, né, galera? Tem que limpar a sua chave. Não tem segredo. É rápido demais. Vou pegar mais um pouco, mais um pouco de água aqui. Vou encher essa garrafinha de água. Você pode colocar em qualquer coisa aí a água. Pega a garrafinha. Jogou mais aqui, ó. Agora eu vou enxaguar a chapa, né? E agora vem puxando com rodo. O excesso. Tá vendo? Vem puxando. Não tem segredo nenhum, velho. O cara fala que tem que passar produto na chapa, que não sei o que. Não tem segredo nenhum. O negócio é água e detergente. Só isso. Isso que é o segredo. Vai tudo pro coletor. A água vai toda pro coletor. Depois você tira. Tira aqui. A água e joga fora, beleza? Então, cara, tá limpa a nossa chapa. Agora, encerrou o expediente. Tamo de boa. Já ganhou o seu dinheiro. Já ganhou o seu lucro. Agora limpou a chapa. Já tá pronta pra usar de novo. Depois você só joga um óleo quando você for usar. Pronto. Não precisa de usar limão. Não precisa de usar vinagre. É só detergente, cara. E água. Só isso. Detergente e água. E bucha. E a bucha. A espuma. A esponja. Só isso. Beleza? Você viu como é que é simples. É rápido. Todo dia você tem que fazer isso. Todo dia. Água. Detergente. E pronto. Beleza? Então, o vídeo é esse aí. Você que não é inscrito, se inscreve. Deixa o like. Tamo junto.